Nos dias atuais, estar aposentado ou pertencer à chamada melhor idade significa estar em movimento, buscando novos conhecimentos e atuando no social. Nós do Metanoia nos fizemos presentes na aula inaugural 2012 da Faculdade Livre da Maturidade, com o respaldo da marca Olga Mettig. Eu estou, acho que no lugar certo. Eu fui uma pessoa que durante quase toda a minha vida eu sempre me dediquei à educação. Tanto quando eu fazia política no Congresso Nacional, como cidadão, como advogado, como procurador federal, já ensinei também. E aqui é um lugar que eu estou me realizando, que eu estou fazendo o que eu gosto. E também com o prazer muito grande de estar levando uma obra da nossa querida educadora, saudosa educadora, Olga Mettig. Então, nada melhor do que eu aliar minha vocação, minha experiência a um trabalho histórico de uma mulher extraordinária que acreditava na educação. Nós temos aqui os cursos de administração, pedagogia que já é o primeiro curso desde 1967, turismo também é um curso aqui, é o primeiro da Bahia. E mais dois cursos de nível tecnólogo, esses dois cursos também integram o nosso elenco de cursos ou de faculdades. E dentro desses cursos nós temos o curso ou a faculdade da maturidade. A faculdade da maturidade na Bahia é uma honra para os baianos, porque é um projeto de vida para as pessoas que estão na sua fase do envelhecimento, da sua maturidade. É um enriquecimento onde as pessoas podem, através da faculdade, se realizar plenamente, adquirir novos conhecimentos, descobrir novos talentos, nossas possibilidades de vida. E é isso que a faculdade de Olga Mettig vem trazer para os baianos que estão na sua maturidade. Ou seja, a partir de seus 50 anos, que venham viver uma vida plena de alegria e felicidade, sem aqueles compromissos formais. Apesar de estarmos vinculados com a universidade, uma faculdade, a Olga Mettig, com toda a sua tradição, a gente tem uma faculdade de livro, a gente pode exercitar fisicamente, fazer dança, fazer pintura, fazer teatro, fazer coral, estudar filosofia, estudar literatura, ter aula de atualidade. Há diversidade de ações, essa é a grande missão da faculdade de maturidade para os baianos. A faculdade Olga Mettig é pioneiríssima em educação na Bahia.